Olá, hoje fiz feijoada de polvos baby, mini polvos e vou, aproveitei para fazer logo uma panela grande que é para congelar olhem que maravilha que ficou vou servir com arroz branco então se queres aprender a fazer esta feijoada com estes mini polvos fica atento ao vídeo e aos ingredientes a seguir vou utilizar este polvo assim baby mas vocês podem fazer esta receita com polvo adulto e aí tem que o cozer antecipadamente este vai cozer diretamente na panela eu gosto muito de utilizar este polvo assim é muito tenrinho e coze rapidamente eu compro aqui congelado na loja portuguesa não sei se em Portugal existe mas se vocês virem, comprem e experimentem já vem limpinho e é muito tenrinho e muito bom além do polvo tenho também feijão branco este feijão estava congelado e eu já o descongelei tenho polpa de tomate se tiverem tomate maduro também podem substituir tenho um pouquinho de alho francês cebolas, alhos, cenouras também chouriço também podem utilizar bacon se preferirem tenho também endívias que é o vegetal que eu vou pôr estas endívias assim roxas que era o vegetal que eu tinha em casa mas se tiverem couve podem substituir as endívias por a couve depois para tempero tenho o azeite claro, é sempre, nas minhas receitas é sempre o azeite tenho sal, tenho a pimenta e tenho a curcuma as afrontas índias e vou começar a preparar isto é rápido porque lá está, o polvo coze muito rapidamente e eu vou começar por cortar o polvo assim em dois ou se for assim o polvo maiorzinho vou cortá-lo em três ou em quatro vou ver à medida que vou cortando que é para não estar este bocadinho todo ali dentro da feijoada os ingredientes, a quantidade e as dicas para a receita vão estar na descrição do vídeo em baixo então vamos para a preparação vou começar por pôr um fio de azeite assim, um pouco e vou começar por refogar o alho, a cebola e o alho francês que já estive a triturar aqui no meu triturador manual até já está todo partido mas ainda é o que eu estou a utilizar agora que o refogado já está assim bem feito, não é? e os legumes já estão murchos eu vou acrescentar o chouriço e a cenoura e os dentes e as folhas de louro tenho três porque isto vai dar uma grande quantidade de feijoada tenho um quilo de feijão ali e agora que já acrescentei aqui o chouriço e a cenoura e a folha de louro vou deixar estar aqui um bocadinho a refogar aqui isto se vir que estou sem líquido, que é o que está a acontecer agora deite um bocadinho de água mas podem também deitar um bocadinho de vinho branco mas eu vou deitar água agora que já esteve aqui mais ou menos três minutos vou acrescentar a polpa de tomate para vocês tivessem também tomate maduro podiam pôr o tomate maduro e deixam mais uma vez esta mistura aquecer agora que isto já aqueceu a polpa de tomate já aqueceu vou deitar o polvo que eu parti aos bocadinhos e agora vocês já sabem que o polvo dominga muito isto parece muito, mas não é e vai derrotar muita água e eu não acrescento mais água nenhuma deixo aqui assim em lume médio com a tampa durante mais ou menos 20 minutos para cozer o polvo já estou aqui outra vez isto afinal teve mais tempo a cozer do que aquilo que eu pensava já estei aqui há 45 minutos o outro que eu comprei da outra vez que eu fiz também assim em feijoada cozeram-nos tanto os polvinhos bem, este é um bocadinho mais rijo também me parecem um bocadinho maiores que os outros da outra vez pronto, e agora ainda mais ou menos mais cinco minutos aqui a cozer e eu vou acrescentar as envídias que estão aqui, são estas envídias roxas se tivessem outro tipo qualquer de couro eu vou acrescentar e agora vou deixar aqui mais cinco minutos tapado a cozer e depois vou acrescentar só o feijão e vou também temperar o sal vou temperar aqui o sal não deito muito porque não deito muito porque o polvo normalmente já costuma ter sal vou pôr aqui um bocadinho de pimenta neste meu boinho elétrico agora vou pôr o feijão vou deixar apurar mais um bocadinho vamos dar aqui uma dica para se vocês quiserem que a feijoada fique com um caldo mais grossinho vocês pegam assim alguns feijões e esmagam-nos assim contra a panela isso vai fazer com que o caldo engrosse e outra técnica que é aquela que vocês já fazem de certeza que é deixar apurar a feijoada quando então o feijão deixar ficar aqui assim um bocadinho em lume brando para ficar realmente apurar e ficar realmente este caldo mais grossinho vou servir a feijoada com arroz branco e vou só pôr aqui para vocês verem como é que ficou está muito boa mesmo o líquido está super o caldo está super grossinho ficou mesmo muito bom espero que tenham gostado desta sugestão de hoje e até amanhã e aí e aí